Olha, Carlos Cavalcante, na manhã do último domingo, dia 17 de outubro, um corpo foi encontrado clivado de balas e também com a superfície ali do pescoço já cortada, como se fosse uma tentativa de decapitação. A equipe da Polícia Civil, a equipe do ITEP, da Polícia Militar, foram todos acionados para uma estrada carroçável, ali que dá acesso à Serra Mossoró, zona rural aqui do município. Naquele dia em que o ITEP estava naquele local realizando os procedimentos, não foi possível realizar a identificação da vítima, visto que ele estava sem nenhum tipo de documento que pudesse facilitar essa identificação. Mas familiares compareceram aqui no ITEP também, a própria equipe de papiloscopia desta unidade conseguiram realizar a verdadeira identificação da vítima que foi encontrada morta ali neste último domingo. Trata-se da pessoa de José Ivanildo da Silva de Souza, um homem de 36 anos, natural da cidade de Aracati, no estado cearense, e também ele residia ainda naquela cidade. Familiares que prestaram depoimento na Delegacia de Polícia Civil informaram para a polícia que a pessoa de José Ivanildo tinha saído no último sábado ali da cidade de Aracati, justamente aqui para a cidade de Mossoró, porque tinha conhecido uma mulher pela internet. Estaria encontrando essa mulher, então, ali na Serra Mossoró. Mas, na verdade, o que aconteceu foi o assassinato desse homem. De acordo com as informações repassadas pela própria Polícia Civil e também por familiares, a pessoa de José Ivanildo era uma pessoa que gostava de postar constantemente fotos, fotos essas, inclusive, mostrando dinheiro, pertences pessoais desse homem, então, José Ivanildo. E a Polícia Civil acredita, sim, que talvez, possivelmente, esse homem tenha sido colocado em emboscada, justamente para assassiná-lo, pensando que o mesmo teria dinheiro. Então, a polícia agora vai prosseguir com as investigações através da DHM, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Essas informações que foram repassadas pela equipe, então, da Polícia Civil para a imprensa e também os familiares que repassaram essas informações vão ajudar, sim, no inquérito policial. Como era domingo, quem era responsável para realizar os procedimentos pela Polícia Civil era a Delegacia de Plantão. O delegado doutor Luiz Antônio esteve presente em mais uma cena de crime de homicídio, justamente na manhã daquele último domingo. De acordo com as informações, o corpo foi encontrado ali naquela estrada carroçável que dá acesso à Serra Mossoró. Acompanhe um pequeno trecho da fala do delegado doutor Luiz Antônio sobre o caso. Essa pessoa foi encontrada, não apareceu familiares, entendeu? Mas eu acredito que, na verdade, foi executada também, né? Não se sabe se tem participação em facção ou em algum crime, mas eu, inclusive, uma coisa que me chamou a atenção é que, possivelmente, alguém foi de moto com ele, tipo, cheiro do crime, né? Certamente já tinha alguém esperando lá. E, na verdade, eu acho que ele foi executado, apesar que não tinha muito sangue no local, mas eu acredito que ele foi executado com tiro, né? De um a dois, porque tinha duas perfurações, e usaram um instrumento corto contundente, né? Possivelmente, eu acredito que foi um facão. Podendo ser até um machado, mas com um machado ele teria conseguido degolar, né? Mas eu acredito mais, é no sentido de que foi usado um facão para tentar decepar a cabeça dele. O que você acha, então, que ele foi assassinado numa emboscada? Não, eu acredito que, na verdade, ele foi levado para lá para poder... É, tipo o cheiro do queijo, né? Como o pessoal fala no popular. Ele foi e, quando chegou lá, já tinha outras pessoas. É, mais ou menos, né? Não é emboscada, porque a emboscada é aquela de surpresa. Mas ele foi, quer dizer, ele, certamente, tinha algum envolvimento com alguma coisa e saia, assim, com a pessoa, já tira até aquela de emboscada, né? A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa agora vai prosseguir com as investigações quanto à morte de José Ivanildo, esse homem de 36 anos, natural, da cidade de Aracati, no estado cearense. Após os exames de necrópsia aqui pela equipe do ITEP, o corpo foi liberado para sepultamento. Mais um crime de homicídio aqui na cidade de Mossoró, que foi registrado. A CIDADE NO BRASIL